Olá gente, Deus abençoe sua vida, seu coração, mais uma vez aqui no nosso podcast ou Realcast, porque esse podcast ele sempre é patrocinado, ele é sustentado pela Casa Real, graças a Deus, por cada aluna, aluna da Casa Real, que faz esse investimento na sua vida e também nos dá condições de entregar esses conteúdos de forma gratuita na internet. Eu louvo a Deus pela Casa Real. Então o nosso podcast hoje, estamos gravando aqui, estamos sem a Sarinha, estamos em família, eu e a Lulu, que já vai dar seu alô também, o nosso querido Eduardo, nosso filho e a Isabel, nossa filha, casada com o Eduardo. E nossa homenagem barra caneca vai para o meu querido amigo apóstolo Augustinho. O apóstolo Augustinho, ele é um homem experimentado em Deus de uma forma muito linda, um dos coordenadores da educação ao longo desses anos da Igreja Batista, e ele também pastoreia, é pastor-presidente da Igreja Batista, a Iba Campi, Igreja Batista Apostólica de Campinas, querido apóstolo Agostinho, meu amigo pessoal, eu estou aqui com medo, quando eu falo, estou tentando lembrar da pastora, o nome? Simone. A Simone, a pastora Simone, a filha Bela, a Isabela, que é missíssima das nossas filhas, também do Eduardo, e tem um garoto pequeno que agora, a pastora Simone eu esqueci, o nome do pequeno mesmo eu não sabia. Então, Iba Campi, Deus abençoe, eu aposto logo sim, meu amigo. Estamos aqui em mais um podcast, um realcast, onde a gente está pensando sobre como tratar os assuntos que são pontos de conflito na vida de um casal, como se tratar os assuntos que são pontos de conflitos, até tinha um outro nome que... Discordância. Ah, discordância na vida de casal, coisas que não são simples de encontrar ajuste. Agora acabei de lembrar do quê? Que é uma coisa que não é simples de encontrar ajuste. Ah, nossa? O que foi? Finanças. 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 Mas não é problema para ninguém, foi especial de vocês. Nunca ninguém teve problema com finanças, não é verdade? Sabe, uma coisa, outro dia eu lembro... Eu já estou falando, depois vocês dão um oi? Oi, gente. Então fala o que é estar aqui para você. É um prazer inenarrável estar aqui nesse realcast em família. É sempre uma honra poder servir a sua casa, junto com a minha amada, linda e maravilhosa esposa. Aí está parecendo um radialista mesmo. Vai dar bonito. Já lembro, a gente está tentando. Ai, gente, é um prazer estar aqui. Pode falar o seu nome agora. Isabel, hoje que ele te deu a oportunidade de falar o nome, você não falou. Meu nome é Isabel Rosa, muito obrigada. É isso. Olá, gente, eu sou Luciana Souza. Pode ir embora. Não, eu estava falando assim, pontos de discordância e a finança foi um ponto de discordância. O último gigante a ser vencido. O primeiro foi ganhar para Cristo, que era uma discordância. O primeiro foi ganhar para Cristo, que era uma discordância. O segundo não era necessariamente uma discordância, mas era uma incapacidade de encontrar o devido ajuste, que foi na nossa vida íntima, na nossa vida sexual. Só problema fácil. Só problema fácil. A educação na Sábia. Fé, finança, área sexual só. Depois foi ter uma conexão também, de ter uma influência positiva sobre a vida da nossa filha, Sara. Pelo incrível que pareça. Ela ainda era uma criança, mas a gente praticamente estava perdendo ela, por não conseguir conectar o coração dela. São todos assuntos que eu gostaria que, de repente, Epifânia, se você anotasse aí, a gente puder falar pontualmente. Mas eu lembrei da finança, que é só nós que temos, sabemos que são muitos que têm esse ponto de discordância. Mas o casal é novo aí, como é que está? Não, a gente nunca teve. Não, mas eu estava lembrando uma coisa. Outro dia eu estava ministrando numa... Porque assim, o Senhor nos fez entender algumas coisas sobre finanças. E a pessoa que não só nos ensinou, ele rasgou, rompeu um ordem enrijecido nessa área da nossa vida. É o nosso pastor, o apóstolo Luiz Hermínio. Ele é a pessoa que é o nosso grande ensinador dessa área. Mas outro dia eu estava ministrando, no momento de ter oferta, eu estava ministrando numa igreja, pedindo para mim fazer a oferta. E eu vi que eu comecei a fazer a oferta e, de repente, me veio uma inspiração de ensino. Não estava programado para aquilo. Dei aquela inspiração de ensino, comecei a ensinar e eu já vi que a igreja, pronto, deu aquela freada. Por quê? Porque eu estava falando de dinheiro. Eu levei alguns minutos a mais. De repente, disse, ó, gente, para tudo. Quem quiser venha cá ofertar, oferta. As pessoas vieram, ofertaram. Pronto, agora eu vou concluir o meu ensino que eu recebi aqui no meu espírito para que vocês recebam. Porque como eu comecei a falar um pouquinho, já estava uns 10, 12 minutos falando sobre dinheiro e era o momento da oferta. Eu vi que as pessoas foram se retraindo de que elas não vão receber esse ensino porque elas acham que eu quero pegar o dinheiro delas. Então, digo, a oferta já, agora abre o meu coração que eu vou ensinar. Porque a gente tem dificuldade de aprender a partir de Deus, a partir da Bíblia, sobre dinheiro, sobre finanças, principalmente na igreja. Porque a gente tem, alguns de nós temos registros negativos no passado, experiências ruins na igreja. Mas, na verdade, a pior de todas as nossas experiências é estar preso em mamão. Não é o pastor que é charlatão. Não é o pastor que pega dinheiro. Não. O problema é mamão na nossa vida. Porque o cara que é livre de mamão, ele identifica até o que ele quer charlatão, enfim. Mas eu estava vendo dificuldade que as pessoas tendem a aprender sobre isso na própria igreja. Então, se eu tivesse ali falando de... Eu perguntei para eles. Vocês tiveram tanta dificuldade para receber com uma ideia... Quando fala sobre dinheiro, porque o próprio mamão faz a gente fechar o coração. Se eu tivesse ali 40 minutos falando sobre os dons do Espírito, Ninguém ia resistir. Se eu tivesse falando 40 minutos sobre oração, sobre fé, sobre cura... Não, mas como eu gastei 40 minutos falando sobre dinheiro, foi um problema. Então, eu pedi para levantar a mão só quem era casado. Levanta a mão quem é casado. Todo mundo levantou. Quem aqui já brigou por causa dos dons do Espírito? Quem aqui já... Quantas vezes vocês já brigaram por causa dos dons do Espírito? Por causa de jejum? Por causa de cura? Quantas vezes já brigaram por causa de dinheiro? Então, quase todo mundo levantou a mão. Por quê? Então, por que a gente não se põe a aprender sobre aquilo que nos faz brigar? Por que a gente não se põe a aprender sobre aquilo que gera conflito? Então, assim como a vida íntima, eu percebo que algumas coisas... Eu não gosto desse fatalismo espiritual, não. Mas eu percebo que algumas coisas eu e a Lulu passamos e vencemos. Mas para poder ser um testemunho de que são coisas que podem ser resolvidas, de que elas devem ser faladas. Então, a vida sexual... A gente gravou um podcast passado falando sobre as questões sexuais, um conflito de você alcançar o coração do filho nos dias de hoje. Por que a gente não conversa sobre o fato de que os nossos filhos hoje... Eles querem Deus, mas eles não querem a igreja que a gente congrega. Eles querem Deus, mas eles não querem a igreja que a gente está oferecendo para eles. São muitas coisas que a gente deveria, pelo menos, do encorajamento de conversar. E por que a gente resiste tanto, né? A gente foge das áreas de conflito. Eu acho que... Mas isso que o pai falou, a gente se nega a aprender justamente aquilo que mais nos faz brigar. Isso é muito verdade, porque as coisas que nos tiram da zona de conforto, a gente não quer ouvir sobre, porque aquilo já traz uma memória ruim. Então, vamos dizer, dentro de um casamento, um relacionamento mais próximo... Então, essas questões que vocês mesmos colocaram... Dinheiro, área sexual, criação de filhos... São as coisas menos faladas dentro da igreja e são as mais sofridas dentro de casa. E eu vejo assim... Quando isso... Claro que é uma via de mão dupla, assim... Mas a gente aprende sobre oração, sobre jejum, sobre aquilo... Só que se você não tem a sua casa ordenada, você fica nadando num jejum, numa oração, nadando contra a maré... Você não consegue ajustar. Então, realmente, aprender sobre essas coisas... E isso, eu acho que é um grande testemunho que eu tenho para dar. Tanto na minha vida... Na minha curta vida de escola, de namoro, de noivado, de casamento... É a diferença de você ter isso antes. Às vezes, dentro da casa real, a gente tem uma plataforma... Quando a gente está nas mentorias... Ou... Às vezes, eu estou fazendo uma live no Instagram... Alguma coisa direcionada a crianças, a filhos... Eu vejo muitos comentários assim... Ai, se eu soubesse isso antes... Ai, como eu queria ter ouvido o pastor antes de me separar... Ai, como eu queria ter ouvido isso quando meu filho era pequeno... Muitas lamentações... E aquilo, de fato, a filha do meu coração... Eu penso... Que pena que essa mensagem não chegou antes para essa pessoa... Só que a gente conhece o outro lado da moeda... Porque nós, muitas vezes, lidamos com pais de filhos pequenos... Com namorados... Que a mensagem chega antes... Mas eles escolhem não ouvir... Então, a gente não sabe se... Talvez essa mensagem tivesse chegado antes... Se essa pessoa não dispusesse o coração a ouvir... Porque, geralmente, a gente se presta a ouvir quando dói... Quando aperta o calo... Mas... Eu sou um testemunho vivo de que quando você entrega o seu coração para ouvir... Você nasce numa casa onde você é ensinado... Isso facilita muito a sua vida... Obviamente que não vai impedir os problemas de virem... Não tem... Não existe um rio de leite condensado para você nadar feliz e doce... Mas... Facilita muito... Então, assim... Eu sei que existem muitas coisas aqui no nosso casamento... Nosso namoro... Que a gente não viveu... Que a gente não sofreu... Que a gente não brigou... Porque a gente já sabia os princípios... Sim... E os princípios do Senhor bem aplicados... Eles vão nos fazer ir mais longe... Porque quanto menos tempo a gente gastar brigando... Brigando as nossas brigas... Mais tempo a gente vai ter para guerrear as guerras do céu... Aquelas que o Senhor nos propôs... Sim... Propôs... Está certo... A gente tem a dificuldade de esquecer que as coisas simples da vida... A vida comum do lar... É uma das coisas mais espirituais que a gente tem em nossa jornada de fé... Tanto que Pedro, ele fala que o marido... Que não está vivendo em concordância a vida comum do lar com a sua esposa... Tem as suas orações interrompidas... Então, a vida comum... Não diz que o marido que não está rejuando... É... Orando dentro da Bíblia três horas por dia... Não... Que não está indo para o monte todo dia... Isso... É o cara que não vive a vida comum do lar com a sua esposa... Primeira Pedro três sete... Isso... E a gente... Deus nos comissionou para viver uma vida extraordinária... Mas uma vida comum... Sim... A gente acha que andar sobre as águas... É simplesmente... De fato andar sobre as águas... Só que... A questão em si não é que Pedro andou sobre as águas... É que antes de andar sobre as águas... Ele recebeu uma palavra... Ele obedeceu essa palavra... E sobre essa palavra ele andou sobre as águas... Então talvez o andar sobre as águas na minha vida... É andar sobre o meu orgulho... Obedecendo o que está escrito na palavra... Eu tenho uma experiência... Foi muito recente até essa experiência... Eu e a Bel... A gente estava no apartamento... E... Na maioria das vezes sou eu que incomoda a Isabel... Nunca é ela que me incomoda... Sim... É verdade... Aí a gente estava lá um dia de manhã... Tinha muita coisa para fazer... E... E a gente estava naquele dia... Sabe aquele dia que você acorda meio atripulado... Os dois estavam batendo de cabeça... Parecia dois bode brigando... Eu não vou fazer bode... Aí... Estava aquele cômodo... Aquele atrito... Aquele clima chato em casa... E eu lembro que eu pedi... Para ela descer e pegar alguma coisa para a gente comer na padaria... Eu acho que era... E ela falou... Não, eu não vou... Não sei o que... Daí eu estava concentrado trabalhando... Ela não estava trabalhando... Ela estava trabalhando... Eu digo não no computador... Nas coisas da empresa... Ela estava trabalhando em casa... Nas coisas da nossa casa... E... Para mim... Na minha cabeça era mais fácil... Eu ia parar de deixar a louça e descer lá e pegar... Enquanto eu estava fazendo alguma coisa na empresa... Sim... Mas ela falou... Não, eu não vou... Deu... Tá bom... Eu vou lá, né... Cara, eu saí muito bravo... Eu saí muito bravo... Mas daí... Isso aqui mulher... Tu vê o bicho difícil... Quando ele levantou... Eu falei... Não, então eu vou... Isso aqui eu queria que ele fosse... Pode deixar que eu vou... Então eu vou... Pedi não fui... Na hora que eu levantei ela queria ir... Não, na hora que eu levantei eu vou... Essas horas mesmo que dá ir... Aí eu saí do nosso apartamento... Fechei a porta... Nem dei tchau para ela... Cara... A gente mora num apartamento... Ele não é grande, né... Então... Menos da metade do corredor... Para chegar no elevador... Aquele versículo... Gritou dentro de mim, né... Que a gente não pode deixar o sol se pôr... Sobre a sua ira... Eu já lembrei das pregações que a gente ouviu... No ensino do nosso curso de noivo com vocês... Sobre... Bater a continência... Não dei lugar ao diabo... Não dei lugar ao diabo... Eu falei... Cara... Por que eu tinha ouvido para ouvir aquilo tudo? Na hora que eu estava ouvindo era tão bom, né... Agora eu tenho que aplicar esse trem que eu já sei... Cara... Eu engoli aquela minha ira... Voltei para casa... Abri a porta... E o pior de tudo é que essa aqui estava que nem um ursinho na mesa... Sentada... Começou a rir de mim... Eu sabia que ele ia voltar... Eu tinha certeza... Eu comecei a rir... Porque eu sabia que ele tinha voltado... Só pela consciência... Não era assim... Nossa... Tadinha da minha mulher... Entendeu? Aí eu fui lá... Beijei ela... Abracei ela... Bati uma continência... Saí... É uma coisa básica... Tipo assim... Era o dia que dois acordaram com a cabeça virada... E ele ia sair bravo... Eu ia ficar bravo... Não ia acontecer nada terrível... Só que é um princípio simples... Só que se ele não... É uma pedrinha pequena... Só que se ele não tivesse voltado... Eu lembro que naquele dia ele foi comprar pastel... Demorou pra fritar e tal... E assim... Ele ficou bastante tempo fora... Assim... Pra quem só ia descer pra pegar pão... E eu ia ficar pensando... O jeito que ele falou comigo... Eu ia ficar pensando... Nossa... Mas ele falou isso... E ele tava... Não... Eu tô cheia de coisa do trabalho pra fazer... Não tô podendo fazer... Porque eu tô tendo que limpar a casa... Depois eu vou ficar com mais tempo pra fazer o trabalho... Mas não... Ele achou que eu que deveria descer... E tá... Agora tá demorando... Isso... Agora tá demorando... Aí a Jair tá com fome... E ele saindo bravo... Porque ele tava concentrado no negócio... E eu que tava fazendo uma coisa que não exigia concentração de mente... Eu tava só lavando a louça... Eu podia muito bem ter descido... E tal... Aquilo... Uma coisa que não é nada... Se transforma num negócio enorme... A mioca virou uma cobra... Até quando tu vai resolver aquilo ali... Colocar a briga na mesa... Nada faz muito sentido... É uma acusação nada a ver... Porque não tem fundamento... E ele saiu... A gente riu... Brincou... Ele saiu rindo... Sai rindo... Eu voltei pra fazer minhas coisas... E ele é dele... Simples... E aquilo ali podia ter rendido pro dia inteiro... E eu falei isso... Porque... Essas coisas simples... Também são como andar sobre as águas nesses dias... Sabe... Porque cara... Eu não precisei de ter uma revelação nova... Eu só precisei aplicar aquilo que já me foi revelado... Então... A palavra tava ali... Eu andei sobre as águas daquele mal estar que tava em casa... Eu andei sobre as águas daquela situação chata... E eu voltei... Cheguei com caldo de cana... E o pastel... Bate aqui... O nosso dia foi maravilhoso... E... É que um princípio... Ele é espiritual... E ele é invisível... Por isso que você não vive um casamento bom por ser bonzinho... Sim... Você vive um casamento bom quando você o vive pela fé... Porque o justo... Ele viverá da fé... Sim... O problema é que as pessoas acham que pra ter um bom casamento... Você tem que ser bonzinho... Cara... Eu não sou bonzinho... Eu conheço a Isabel... Ela também não é boazinha... Ela é liderança... É uma mulher de liderança... O Eduardo é um líder... Sabe... Você é uma pessoa que é conquistador... Que Deus colocou uma unção... Unção do búfalo selvagem... Só que fora... Fora do espírito mesmo... Fora do espírito... É a unção do ogro... É a unção do profeta... É a unção da mula... Que até profetiza... Mas quando acaba de profetizar... Volta a ser mula... Então... Só que quando você crê nos princípios de Deus... Eu vou ler uma coisa aqui... Não é pra pregar... É só pra ler... Jesus falou sobre a parábola do semeador... E a parábola do semeador... Ele está falando sobre... A terra do coração do homem... É um único semeador... Uma única semente... Mais quatro tipos de terra... Que respondem diferente... Então ele está falando sobre o coração do homem... Quando ele recebe a palavra... Como que ele responde... E como ele falou por parábolas... Capítulo 10... Capítulo 13... Versículo 10 de Mateus... Eles perguntam... Então se aproximaram os discípulos... E lhe perguntaram... Senhor... Por que tu lhes fala em parábolas? Aí Jesus responde... Ao que respondeu... Porque a voz outros... É dado conhecer os mistérios do reino dos céus... Mas a que eles não lhes é concedido... Opa... Como é que é isso? A gente está dizendo que... Para os de fora... Ele fala em parábolas... Mas para mim... Que sou de dentro... Se eu sou discípulo de Jesus... Ele revela os mistérios... Aquilo deixa de ser uma parábola... E passa a ser uma porta mesmo... Que me coloca dentro do reino dos céus... Pois bem... Aí ele diz... Pois ao que tem... Se lhe dará... E terá em abundância... Mas ao que não tem... Até o que tem... Ele será tirado... Por isso eles falam por parábolas... Porque para eles vendo... Eles não veem... Ouvindo não ouvem... Que coisa, né? Jesus fala para eles vendo... Não enxerguem... E ouvindo não ouçam... Por quê? Porque até o que tem... O que tem será dado... E o pouco que tem será tirado... E o que ele está dizendo? Na medida que você recebe uma revelação... Você não responde para ela... É pior ainda... É pior... Você vai ser tirado... E vai dar para quem está respondendo... Aí só... De sorte que nele se cumpre a profecia... Ouvireis com os ouvidos... E de nenhum modo entendereis... E vereis com os olhos... E de nenhum modo percebereis... Porque o coração deste povo está endurecido... De malgrado ouviram com os ouvidos... E fecharam os olhos... Para não suceder que vejam com os olhos... E ouçam com os ouvidos... E entendam com o coração... E se convertem e sejam curados... Por que eu estou falando isso? Porque eu estou voltando para o pé da conversa da Isabel... Que 80% das pessoas que ouvem... Hoje... Elas dizem assim... Poxa... Se eu tivesse ouvido isso no começo do meu casamento... Eu não teria me separado... Se eu tivesse ouvido isso no começo do casamento... Eu não teria dado tanto problema... Se eu tivesse ouvido isso... Quando meus filhos eram pequenos... Quão diferentes seriam... Só que ao mesmo tempo... 80% de quem tem um filho pequeno... E começou o casamento agora... Estão ouvindo isso... E não estão nem aí... Não estão sabe por quê... Por que a parábola não abre para eles? Por que a palavra não ganha um poder de revelação? Porque o coração está endurecido... A gente pensa que se tiver revelação... O coração quebranta... E Deus está dizendo aqui o contrário... Não... Se o teu coração estiver quebrantado... Eu te revelo... Então... Quer viver na revelação de Deus... Não vai estudar teologia, mano... Quer viver na revelação de Deus... Tenha um coração quebrantado... Porque o coração quebrantado... Ele traz a revelação... Não é a revelação quebrantado... Não é a revelação... O que foi? Não é a revelação do coração... Joguei para o alto... Joguei para o alto... Joguei para o alto... Porque a presença não traz barulho... O barulho que traz a presença... Ah, meu Deus, eu lembrei Com o braço de meme, né Calacinha Joguei pro alto Joguei pro alto Oh, meu Deus Ajuda, Jesus, toma água Me ajuda agora, meu lindo Não é a revelação Não é a revelação que traz o quebrantamento É o quebrantamento que traz a revelação Cara, eu vou tentar me recuperar Vocês continuam Muito bom E sabe uma coisa, sogra Que a senhora tem falado muito pra gente É que quando Jesus vai falar daquela parábola Mateus 7, né Que ele tá discorrendo E ele fala assim O homem sensato Ele é O homem que obedece a essas palavras Ele é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha Veio os ventos Veio o mar Bateu contra ela E ela não foi destruída Enquanto o homem que não obedece a essas palavras Ele é como um homem que constrói a sua casa sobre a areia Vem o vento Vem os mares E ela é destruída E a senhora tem falado muito pra gente Sobre isso, né Sobre obedecer aquilo que a gente tá ouvindo Até que a gente se torne essa revelação de Cristo E em cima disso que a gente tá falando Sobre dar uma resposta Pra aquilo que a gente tá ouvindo Eu acho que a senhora poderia compartilhar um pouquinho Daquilo que a senhora fez a sua vida toda, né A senhora nunca teve uma super discipuladora Uma mulher que te acompanhou A senhora teve um livro Mas a senhora tinha a Bíblia também E a senhora simplesmente resolveu acreditar nisso E colocar em prática aquilo que tava lendo O mínimo que parecia, né Isso mesmo O Jusceli, quando eu me converti dois anos e meio depois dele, né Então muita... a Bíblia já estava dentro do Jusceli Então ele corria atrás de mim com a Bíblia pra me converter Eu não me convertia Mas até que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia Pelos posicionamentos que ele também tomou, né De parar tudo pra me ganhar pra Cristo Porque ele parou o ministério na época Saiu de tudo Pra ficar em casa Literalmente ficar em casa comigo Ele se converteu no dia do casamento, isso? Antes Eu me converti... Três meses antes de casar Quatro meses No dia que eu casei mesmo Selei, assim, a minha conversão tava sendo selada Tanto foi o último dia que eu bebi bebida alcoólica e tudo mais Na segunda ele me falou que tinha se convertido Eu casei com outro homem E três meses... e um mês depois eu tava pregando todos os dias Pregando, pregando, pregando Dois... perto de um ano e meio depois só pregando E de sete dias da semana Olhei pro lado e a minha esposa não... Aí eu... eu tive que fazer uma escolha Eu tive que... eu larguei tudo que era do ministério E vim pra casa... Vim pra casa só Trabalhava e ficava em casa E disse... enquanto a minha mulher não... Não se converter Eu não vou... eu não vou assumir ministério Eu vou viver pra ela Imagina a confusão na mente dela, né? Uma jovem solteira namorou quatro anos com um homem Muito É Quatro anos e meio... eu namorei com um... e casei com outro A Lulu, ela namorou quatro anos e meio com um cara E ela casou com outro cara totalmente diferente Porque eu me converti, foi uma conversão cavalar E... então assim... eu levei tempo pra equalizar Aquela força, aquele poder de Deus que chegou na minha vida, entende? Por isso que... E muitas discordâncias também que vocês viveram Foi em decorrência disso De vim de uma vida totalmente... é... Deturbada e tudo mais Não ter as consciências do Senhor pra ajustar isso no período de namoro Não tinha ninguém pra nos ajudar Não tinha ninguém pra orientar Até quando o pai veio pra Cristo É... as coisas que ele descobriu em Deus Dentro da igreja católica ele não era compreendido Fora dela, pior ainda Então pra poder passar isso pra mãe Até alguns conflitos do início ali do casamento Foi muito difícil Fazia parte de toda essa... Foi muito complicado Confusão que o Senhor foi ajeitando Deu tudo certo lá na frente Mas e aí, sogra... conte Desculpa, eu te cortei Não, mas... é... eu queria falar assim Porque o Jusceler tomou uma decisão E a nossa vida Ela foi baseada nas escrituras Sim Então... eu levei dois anos e meio pra me converter Mas eu ouvia o Jusceler Ele realmente... ele corria atrás de mim Com a Bíblia, me explicando as coisas Quando ele parou Pra... não, eu vou ficar em casa Pra ganhar a minha mulher pra Cristo Ele morreu pra ele mesmo Porque ele amava as coisas do Senhor Como ele ama até hoje, né? Eu ia orar escondido no banheiro agora Eu não orava na frente dela Ele chorava escondido Uma vez eu peguei ele lavando o carro Em prantos, mas em prantos assim Em prantos e cimentos O que que tá acontecendo? Mas é que ele tava chorando Porque aquilo que ele mais amava, né? Além de mim e de você Que você já era nascida Eram as coisas da igreja As coisas do Senhor, né? E ali eu fiquei assim Meu Deus, ele tá chorando porque... Só que eu queria aquele homem em casa Eu não queria aquele homem pregador Eu não queria aquele homem Que saia de segunda a segunda Pra ministrar fora Eu não queria mais ouvir Aquelas pessoas dizendo Ah, tu tens um marido maravilhoso Ele prega, ele é um homem de Deus Não, eu perdi o meu namorado O meu amigo Eu perdi o meu... Companheiro Eu perdi aquela pessoa romântica Divertida Alegre Porque ele tinha se tornado uma pessoa Que só pregava e orava e pregava E eu não tinha me convencido Uma coisa que as pessoas não entendiam É assim, como você não entende? Eu não tinha nascido de novo Eu não tinha revelação Que ficar orando três horas era bom Eu não tinha revelação Que ajudar uma pessoa A não perder o casamento era bom Ainda que eu ia com ele, né amor? Então isso Eu era bem tranquila A mamãe era intransigente Não O que realmente eu... A minha dosagem era fora do comum Isso, é porque se ele conseguisse dosar Na época que ele não conseguiu Eu ia ser ganha naturalmente Entendeu? Mas não foi o caso Então só que o que eu quero falar assim É a nossa vida Quando eu vim pra Cristo E que eu... Por causa do livro Espós e Mãe Ela começou a cuidar das minhas arestas Alguém começou a cuidar de mim Só que eu já tinha os ensinamentos Que o Gisele já tinha me passado Então a gente começou A andar sobre as escrituras Então quando eu li um versículo Sempre dizia pro Gisele Amor, eu não tenho a revelação que tu tem Mas eu já tenho a Bíblia Pra mim já é tudo Então quando eu vi ali um versículo O cedo educa seu filho Cedo pra mim era cedo Então a Isabel tinha meses Desde meses eu comecei a te ensinar Então eu já tinha isso na minha cabeça Então nós tivemos problemas Na nossa relação sexual Nossa vida íntima Nossa vida íntima Então Quando eu casei A gente já tinha quatro anos e meia De relacionamento sexual Nós tínhamos uma vida de casado Só que como o Gisele casou Se converteu antes de casar Vinte dias antes do casamento Ele me procurou Nós não podemos ter relação sexual Só que eu não era convertida Eu nem imaginava que ele estava indo na igreja Eu estava pedindo das coisas do casamento Então eu não estava nem sabendo O que estava acontecendo Ele disse Lu, nós não podemos ter relação sexual Eu pensei Ele arrumou alguém na igreja Porque eu via que ele estava indo muito nas missas Que ele se converteu na igreja católica Eu pensei Arrumou alguém na igreja Daí ele olhou para mim e disse Não, Luciana, porque é errado Mas a gente é católico, né Não tem muito disso Aí eu disse Tá bom Como só faltava vinte dias para o casamento Só que depois, mais tarde Quando eu me converti Eu entendi Que era por causa das escrituras Já antes eu já tinha entendido, né Então assim O Gisele, ele implantou muito A coisa de você realmente Andar sobre aquilo que está escrito Quando a gente veio para o casamento Um mês depois Eu cheguei e disse para ele Que eu já tinha Ele já tinha me explicado algumas coisas Nesse um mês de casamento Né, amor Eu falei para ele assim Amor Eu nunca alcancei o orgasmo Pá, na cara dele Ele quase morreu, tadinho Foi Foi um choque, né, amor Foi Ficou três dias imerso Mas depois ele ressuscitou, né Foi porque assim Eu vim de uma família italiana, né Sim Eu tenho quatro irmãos homens Três irmãos homens Três irmãos, três mulheres Bem lembrando que nós já tínhamos quatro anos e meio De um relacionamento sexual E eu sempre achava que Como eu vinha de uma vida De zoeira, de bagunça e tal, tal, tal E me achava que nessa área Eu era o cara De repente Era uma reunião que ela teve com Com a pastora e com um grupinho de mulheres Conversaram o assunto Veio para a tona Aí falaram sobre o orgasmo Ela entendeu Eita, mãe, desse jeito aí Chegou em casa Começou a me rodear Me rodear Digo Mas para mim Para mim Para mim Aquilo ali Meu, eu me senti Mas feriu a minha masculinidade De um jeito Que eu fiquei três dias mudo Eu fiquei igual o pai de João Batista Igual o Zacarias Eu imudeci Só que eu fui para Deus Enfim Depois de três dias Eu procurei ela E disse Amor Ele vai estar em algum lugar Nós vamos achar Vocês fizeram um processo De remissão muito forte também, né? Não, daí o que aconteceu A gente foi Foi para Deus E o José A gente vai encontrar Glória a Deus, irmãos Nós encontramos Glória a Jesus A gente se encontrou Só que daí depois Como o José ministrava muito Nosso primeiro ano de casado A gente teve três relações sexual Misericórdia Três É? Não, mas E para nós foi muito difícil Por quê? Para mim foi muito difícil Porque eu também não era convertida Então Eu já não alcançava o orgasmo Na época Nós tivemos três relações sexual Então Quando você nasceu Foi quando ele parou de trabalhar Para mim ganhar para Cristo Então tinha todo esse contexto Só que daí Ele veio para a gente casa Daí o senhor começou a ministrar Mas nós Tudo isso A gente sempre sentava Ele sempre conversava comigo Mesmo ainda não Sendo convertida Primeira Aí depois o senhor ministrou Algo sobre Algo que estava sobre a sua vida Né amor? É Uma libertação Que foi o ponto Desses três anos Por que eu estou falando assim Em parte? Porque É uma construção Não é do dia para a noite Nós sempre tivemos fé Nós sempre tivemos fé Que a coisa ia Realmente uma hora Ia deslanjar Tanto é que vocês viveram 26 anos de uma maneira Né? Quando Jesus Veio na vida de vocês Sim Tudo isso precisou ser mudado E muitas vezes acontece isso As pessoas estão Elas acham que vai ser automático Fazendo as coisas Totalmente contrárias Não é de uma hora para a outra É um processo Você passar muitos anos Rasgando a rede da sua alma E de repente Quando você nasce de novo Você tem a sua rede pronta No seu espírito E agora você vai reconstruir As malhas da sua alma E isso é um processo Isso é um processo Na medida que Quanto mais você se rende Mais você Então assim Esse um ano e meio Que a gente Teve Três, quatro encontros Sexual É Não foi Por mera situação Mas porque ele só Ele queria orar Porque Eu tive uma Depois de uma Depois quando eu Quando eu entendi Que tem alguma coisa errada Porque pra mim Como eu só orava tal Não sentia falta E Mas quando eu entendi Que tem alguma coisa errada Eu disse Deus me ajuda O senhor veio E ele abriu uma tela E ele me mostrou O porquê daquilo Aquilo eu não procurava Aquilo ali Um psicólogo Não iria me achar Num divã De psicanálise Eu não sei se eu ia encontrar Mas o senhor Ele me mostrou o ponto Ele me mostrou A realidade disso E ali eu orei A gente teve A gente teve Muitas situações Difíceis Que a gente decidiu Vencer junto A maior De todas as revelações Foi um dia Foi a das primeiras delas Ela nem era convertida Mas eu Eu disse Amor Presta muita atenção Nisso aqui Eu li Isaías 53 Isso foi muito forte Isaías 53 Está escrito Ele levou sobre si Todas as nossas maldições Aquele dia Ele disse Amor Você sabe o que é isso Ela disse Juscelio Eu sei o que é isso Eu faço ideia O que é isso Só que eu era um garoto católico Não tinha ninguém me ensinando Eu li e entendi Significa dizer Amor Eu lembro de fazer O crítico Todas as maldições Que transcorreram Que transcorreram Na tua linhagem Em Cristo Jesus A maldição foi Estancada Agora Até aqui Até aqui O diabo pode fazer Daqui pra frente Agora De mim e de você Pra frente Uma nova rota Vai ser construída Nossos filhos Vão ser diferentes Aí eu fiz um risco No chão Ilusório Fiz um risco Assim que eu pego Agora A partir de hoje É o diabo Do lado de lá E nós dois Do lado de cá Não é você Do lado de cá E eu do lado de lá Então Cada vez As questões Que nós brigamos As questões Que eu acho Que você é o problema Que você acha Que eu sou o problema Nós temos um adversário Que é o diabo Então a partir dali Eu comecei a desenvolver Uma cultura De entendimento Consciência Que eu já tinha entendido O coração dela Você tá me assistindo agora Você já sabe O coração do seu marido É lindo Não é um coração ruim Você sabe A tua esposa É ter um coração Você amou ela Você Só que então Dali pra frente Não tem ninguém Tá errado Não tem quem tá na maldade Dali pra frente Tem quem precisa De cura Sim Então nós passamos Muito tempo Sem se acertar Nas finanças Mas a gente Tinha uma consciência De que Não tinha muito certo Nós dois precisávamos De cura E na medida Que a gente foi Se rendendo A isso A gente foi tendo Mais consciência Que precisava De cura Mas fomos tendo Mais recurso Pra alcançar a cura Como que é isso? Quando Isaías Teve um encontro Com a glória de Deus Ele disse Ai de mim Que eu sou um homem De lábios impuros Ele aumentou A consciência Da sua necessidade De purificação A quem eu enviarei? Envia-me a mim Tinha um convite Pra me sair Daquele lugar Então A Bíblia A Bíblia Era a nossa Bússola A Bíblia Era o nosso manual De vida Então a gente podia brigar Discutir Só que eu tenho Dentro de mim Uma honestidade Como eu sabia Mais Bíblia Que ela Em algumas brigas Eu dizia assim Amor Tá aqui O que a Bíblia fala É isso A Bíblia fala Isso aí Que você tem Que calar E eu Que eu tenho Que eu tenho Que me entregar A você Tem hora Que você Não consegue Se calar E eu Sempre não consigo Me entregar A você Isso aqui É o nosso padrão Pra chegar lá Você não se entregou A mim Então eu estou Errado Porque na Bíblia Tá aqui A Bíblia Era nossa Por que a gente Demorou mais Nas finanças Porque tinha mais Justiça própria Em nós No relacionamento Sexual A gente tinha mais Rendição Rendição Pra aprender Porque depois Passei um período Que eu tive Que buscar cura Porque eu tinha Muitos traumas Da minha infância Então eu tive Que ir muito Pra Deus Mas a gente Tinha mais Misericórdia Um do outro Nas finanças A gente tinha Mais justiça própria Crenças de que Está certa Eu queria Eu achava Que eu estava certa Naquele ponto E o Juscelio Eu achava Que ele estava Certo no ponto dele Isso é bom É porque assim O dinheiro Ele Quando Jesus fala Que ninguém pode servir Dos senhores É um Deus O dinheiro Ele tem a senhoria Pelo medo Sim Então a Lulu Ela tinha A maneira dela De Por que? Porque a Lulu Ela tinha Ela tinha Uma experiência Que ela Ela tinha O dinheiro E de repente Do nada Acontecia algo E o dinheiro Ia embora Então Inconscientemente Enquanto ela Tinha o dinheiro Ela comprava Botava tudo Pra desfrutar Pra comer Porque como de uma hora Pra outra Alguém ia tirar O dinheiro dela Então ela queria Desfrutar Enquanto tinha Já eu Vim de uma cultura Familiar Que se você Não guardar Você vai ter Falta lá na frente Aí ela Com medo De que uma hora Ou outra Acontecesse alguma coisa Ela queria usar Tudo agora E eu Na cultura De entendimento Que se eu não guardar Vai me faltar Lá na frente Cara Era um cabo de guerra Nem ela Só que daí Ela Quando eu olhava Pra ela O que eu dizia Você não está Tendo a mordomia Da Bíblia Do reino Ela olhava pra mim Você não está sendo livre Você é mamão Que te governa Por isso que você quer Então Quando você pega a Bíblia Pra defender argumento É só espadada É só espadada Porque é o endurecimento Do coração A revelação não chega Sai os dois feridos E nem os furados Sai os dois machucados E fere com a Bíblia ainda Sabe? Sabe dois crentes Quando está brigando Não diz palavrão O que ele diz? Ah, tu é uma benção Não, benção é teu pai A tua mãe Aquela abençoada Sabe? Então assim A gente não A gente não fala palavrão A gente usa versículo bíblico Pra dizer a mesma coisa Então Só que E a gente foi quebrantando Quebrantando E a questão do dinheiro Você está lidando com uma mão Você está lidando com Algo espiritual E a gente foi indo Foi indo Foi indo E de fato Quando a gente diz que Resolvemos o problema É porque a gente foi vencendo Em partes Porque Como é questão de senhorio Fala de autoridade A gente foi crescendo A nossa autoridade Sobre finanças Sempre foi uma escolha Em relação A educação A gente sempre Quando educava A Isabel e a Sara Nós recorríamos A Bíblia Quando nós estávamos Perdendo a Sara A gente olhava Um pouco O outro Sério Eu estou fazendo Aquilo que A Bíblia fala Chegou um momento Que eu entendi Por que nós estávamos Perdendo a Sara Porque hoje o sérgio Ele não se convertia A ela Quando fala lá Em Malaquias Que os pais Se converteram Os filhos Os filhos Os pais O Jusceli Precisa de uma conversão Para com a Sara Então Só que eu falava Eu e a Isabel Nós tínhamos conversa Com o Jusceli E ele não entendia Até que eu tive que usar Aquele versículo Que a mulher Sem palavra Ganha um marido Marido Que não obedece A palavra Não é que ele não conhece Ele está cego Para aquilo ali Então eu disse Senhor Minha porção agora É calar Eu não tenho mais o que falar Chamei a Isabel Filha Deu Aí a gente ficou E foi Os dias foram passando Ela tinha 10 anos Deus proporcionou O momento que ele entendeu Do momento que ele se converteu a ela Não deu 6 meses Não é Bel? Ela despontou na escola Ela ficou apaixonada por Jesus Foi só um ponto Então assim Quando você anda Sob uma ordenança do Senhor Ainda que seja difícil Levou 3 anos Eu calada A Isabel calada E a gente ficou 3 anos Só orando Mas olha Isso é um negócio doido Porque assim É difícil É fé Isso Exatamente O ponto Então por exemplo Hoje a gente tinha se proposto De falar um pouco Sobre essa questão De discordância O pai e mãe trouxeram As maiores da vida deles A gente botou um pouquinho de cara É Mas ainda assim Eu vejo assim Que acima de tudo Prevalecia a fé A fé A fé na palavra de Deus Na palavra Porque assim Precisa ter muita fé Eu tive uma Eu tô tentando ver Como que dá pra contar Tô igual o pai Tô tentando ver Como que eu posso contar a história Sem dar nome aos bois É difícil Mas Bem no início Nosso Primeiro mês de casado Eu tive uma experiência Muito legal Que eu falei Nossa eu vou aplicar isso aqui Só pra testar Porque tem tudo pra dar errado Mas já que minha mãe Falou a vida inteira Eu vou fazer o teste Gente Eu acho que eu nunca vou esquecer Tem mais outros Mas esses eu vou esperar Sabe aquelas histórias Quando tu fala Faz 10 anos Aí fica melhor de contar Mas o Eduardo Ele é o sonhador Voador Sonho de coisa E eu sou assim O dia de amanhã O que a gente vai comer amanhã Vou pensar no hoje Guardar dinheiro na conta Então É isso aí Um pé no chão O outro com as asas no céu E ele Falou de um negócio E o Eduardo Ele tem sempre uma ideia nova Um negócio Uma coisa E ele me apresentou Um negócio Ela falou Olha amor Eu queria entrar Em parceria Nisso daqui Tudo mais Parece ser uma coisa Muito fácil e simples É Ó Eu acho que vai me tomar Esse tempo Vai me dar esse retorno E tal Mas eu sabia Que nós já estávamos Com coisa suficiente Pra tomar o nosso tempo E Eu não estava com paz Naquilo Só que eu não tinha E ele Ele não veio falar Eu vou fazer Ele veio me apresentar E pedir minha opinião Então poderia falar Só que assim Não tinha nada Que eu dissesse Olha amor Fulano É uma pessoa de mau caráter Não se junta com essa pessoa Ou Esse tempo Eu não tinha nada E Ele não ia assim Investir algo Que eu fosse me dar medo Alguma coisa Eu falei Gente é aqui Eu vou ter que ficar quieta Porque eu não posso dizer Amor Eu não quero Só porque eu estou sentindo Um sexto sentido Que não vai dar bom Ainda que a mulher Ela tem esse radar ativado Mas aí eu Eu peguei Eu falei Amém amor Tu acha que isso é bom Tu acha que isso é legal Vou fazer igual o Lulu Vê se dá certo É Falei Amém né Mas eu não dormia Em paz Com aquele negócio Não dormia em paz Mas eu orei Falei Senhor está nas tuas mãos Porque assim Eu não posso depender Da minha própria paz E eu realmente entreguei Aquilo ao Senhor Eu não ficava Olhando Para ver como ele estava fazendo Para ver onde Que aquilo estava indo Ok Aí um dia A minha mãe Mãe tu já sabe Que mãe fala Que vai chover Pode estar o sol Que for se tu não levar Um casaco Vai chover A nossa mãe é isso Vezes três Então se ela falar Aí ela Ô Bel O Eduardo me comentou Que entrou num negócio Assim Eu acho que não é muito legal Eu acho assim Falei Mãe em nome de Jesus Tu não acha nada Porque eu já acho E eu já tinha entregado Para Jesus E agora só fica quieta Gente Só que depois que ela falou aquilo Meu Deus Eu estava comendo Por dentro Assim O Admir Falei Meu Deus Eu tenho que falar Para o Eduardo Para sair isso Para que eu ia falar Minha mãe falou Para mim Que não acha legal Melhor sair disso A custo de nada Sendo que ele estava Colocando um esforço Sendo que ele estava Pensando sobre aquilo Só que assim Para eu ficar quieta Numa situação dessa É muito difícil E eu lembro Que a mãe pediu Para eu estender Uma roupa Para ela aqui em casa Aí eu fui ajudar ela E eu falei Deus Eu não vou Abrir a minha boca Eu não vou Abrir a minha boca Só que não era Só não abrir a minha boca Era ter paz Para poder continuar vivendo E assim Está nas mãos do Senhor E isso foi Três horas da tarde Quando chegou a noite E isso é inesquecível Estava deitado Eu e o Eduardo Olhando para o teto Pensando em nada Era tipo assim Não era muito tempo depois não A gente foi deitar Para tirar um cochilo Sei lá se era tarde Não, não Já era noite Era noite Era noite Foi três horas da tarde Foi dormir Só que a gente não foi dormir tão tarde A gente estava ali de boa Sem falar nada Só os dois acordados Assim pertinho Daí ele Amor Eu tenho uma coisa Para te falar Para te confessar Para te confessar Amor Sabe aquele negócio Que eu entrei Eu percebi que meu coração Não estava correto naquilo Eu estava Mesmo sem perceber Eu queria tirar um pouco De proveito da situação E tal E eu aqui Qual a probabilidade Se eu falasse isso aí Arruma briga E do nada Ele veio com aquela conversa Que você já tinha uns três meses Do nada E eu fiquei Meu Deus Como pode que isso funciona Só que assim A mãe quando ela contava As histórias dela Ela disse assim Três anos quieta Eu tinha ficado três horas Ela é minha filha Eu abri né É Eu abri um caminho E como quando você Começa a aplicar Os princípios do Senhor Cedo Tudo é mais fácil Sim Então assim O silêncio é menor A educação do seu filho Se você aplicar os princípios Do Senhor com três anos É uma coisa Se você aplicar com treze O preço a ser pago É bem maior Os princípios ainda Vão ser eficazes Mas assim Agora para ficar quieto Numa coisa que você sabe Que parece que você é A salvadora do mundo Tu vai falar para ele Para ele sair Tu é a salvadora do mundo Não só que o Senhor É o salvador E eu preciso ter fé No princípio que ele deixou É calar Então eu vou me calar Deixa eu colocar o versículo Versículo bíblico aqui Pode falar A Bíblia fala que a mulher Sábia ela é dificular A tola com as próprias mãos A destrói Então quando que a tola destrói Ela bota as mãos Quando ela usa as próprias mãos Porque a sábia Não põe as suas mãos Sim A sábia ela deixa O Senhor fazer Então só que isso Não é um princípio exclusivo Para a mulher né Isso é um princípio de Deus Que a sabedoria Ela conta Ela deixa Deus fazer Sim E a tolice A falta de sabedoria Faz com as próprias mãos Deixa eu contar um testemunho amor Para fortalecer as mulheres aqui Como a Isabel falou do silêncio Teve uma vez Meu coração é bom Eu endureci por muito tempo Para dar testemunho Para a mulher Nós Estavas construindo Esse testemunho Exato Mas é esse tempo Esse tempo Vai ainda ter o que falar Em podcast depois Mais tarde É A nossa casa Lá Itajaí Ela precisava de reforma né Isabel Tudo estava quebrado Tinha lata de leite ninho Debaixo da cama Só pelo misericórdia Tinha lata Debaixo do armário Da cozinha O telhado estava todo quebrado E eu dizia Amor Nós precisamos reformar Nossa casa Com muito carinho Muito zelo Então Não Como é que a gente vai reformar Nossa casa Se não tem dinheiro Aquela coisa toda Se amor Mas pelo menos sonha Vai ver o preço Faz um orçamento Como é que eu vou fazer orçamento Se não tem dinheiro na conta Tá Mas chegou o dito dia De trocar o carro O homem tem uma tica De trocar o carro De tempo em tempo É que senão o carro Pode explodir É O homem tem Tem que mandar a tica De trocar Se não trocar Pode ser o carro Vai explodir O homem tem uma tica Se o homem está me ouvindo Você vai saber Tem uma tica De trocar o carro E aí Deu a tica No de sério De trocar o carro E eu pensava na minha cabeça Pra que trocar o carro Tão bom Nós estamos precisando Trocar o telhado Comprar uma cozinha nova Que a minha Queimada Caindo aos pedaços Tava muito feia Tava horrível A minha mesa Era de plástico Com quatro cadeiras Porque eu doei Porque eu também Pra me ofertar Não precisava nada Não vai doar Até o que a gente não tinha Aí eu falei Amor O nosso carro Não precisa trocar Não eu vou trocar Tá bom Então eu achei Vamos trocar por um carrinho Nossa garagem Não tinha piso Não tinha nada Aquela casa Não tinha nada A casa era boa É eu que não aperfeiçoei Não arrumou A casa era boa Só faltava reformar Cuidar dela um pouquinho Aí uns irmãos Eu pensei Ele vai comprar um carro De menor valor Mas uns irmãos Resolveram abençoar Ajudar Ajudar Pra comprar um carro Melhor Mais caro Só que daí Esse Caio falou Seja o sério Pra que botar um carro Dentro da garagem Um carro desse pote Se a nossa cozinha Tá desse jeito Se não tem piso Na nossa garagem Não, mas os irmãos Tão ajudando Quando ele falou Os irmãos Tão ajudando Na hora Eu preciso me calar Não tem mais o que falar Senhor Não dá mais Só que daquela noite Irmãos Eu chorei Muito no corredor Da minha casa Chorei 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 Eu queria comprar Eu queria comprar Um potinho branco Não podia Mas ele vai comprar Esse carro Não tinha sentido Na minha cabeça Nossa Tinha um carro Daquele dia Eu silenciei O dito carro Chegou Gente O carro Chegou na garagem E ele veio Tem o status De ser o primeiro Da cidade Eu comprei Quando não tinha preço Ainda Comprei na indústria Ele foi o primeiro Da cidade Teve funcionários lá Em resumo Cheguei o carro Na garagem Simplesmente entrei Estacionei o carro Na garagem E fui lá dentro Chamar ela Pra ela Olhar o carro Quando eu pisei Dentro da cozinha Eu olhei Meu Deus Que cozinha é essa? Gente Pelo amor de Deus Aquele armáriozinho Amarelo Com três portinhas Branco Branco Com três portinhas Que uma fica sempre assim Ela nunca fecha Aquele maleirozinho Eu olhei Paneleiro Paneleiro Aquele tijolo Faltava um pé Queimado Queimado Disse Deus Pelo amor de Deus Eu tenho uma esposa Maravilhosa Que ama a cozinha Que ama o lar Que cuida de mim De noite Como que eu fui Comprar um carro desse? Sabe Aquela cozinha Eu comia ali todos os dias Eu tomava café Almoçava Era a nossa cozinha Mas eu juro pra vocês Aquilo nunca comunicou nada Mas simplesmente Eu não sei Caiu as escamas Dos meus olhos Eu não conseguia Mais nem entrar no carro Eu não conseguia Entrar no carro Um carnê desse tamanho Que agora eu não dormia Com o travesseiro Eu dormia com dor Botei o carnê embaixo Eu disse Deus O que é isso? Aí foi a minha vez Chorar Pedi perdão pra Deus De tal jeito Porque desse dia do choro Até o carro chegar em casa Levou uns dois meses Há três meses O choro dela Do meu choro Que eu fiquei em silêncio Eu disse Senhor Agora Feita a tua vontade Só que dali não foi só a cozinha Dali Eu tive um rompimento De De Essas escamas caídas Do sol Por várias coisas Claro Nossa briga O que que era? Amor Precisa botar o piso Botar o piso Luciano Pelo amor de Deus Tu sabe Eu deixava Inclusive ela cuidar da conta Porque eu saia de casa Eu viajava né Sai a segunda Voltava a sexta Então Ela que tinha que pagar as coisas Pô quanto é que tem na conta? Estamos usando o limite Tá Tu quer comprar Piso? Com dinheiro e limite Eu já vou ter que comprar a prestação Tem juros Mas o juros do limite Tá Pelo menos vai lá ver Sonho É que era isso que eu não entendia A Lulu Ela tinha uma gratidão E ela acreditava Que o pai dela podia Aquilo ali Quando rompeu isso na minha vida Também Aí os recursos começaram a vir Cara Vai lá ver Vai lá ver quanto é que é Faz o orçamento E ela diz Amor Vai lá fazer o orçamento Amor Eu não consigo pegar um vendedor Porque cara Eu sou nojento Eu não consigo pegar um vendedor Arrancar o cara do posto dele Pra fazer orçamento Gastar tempo com aquele cara Com coisa que eu não vou comprar Porque não tem dinheiro Se tiver o dinheiro Eu compro Não Só que agora não Eu fui aprendendo Eu não posso Eu não tenho dinheiro Eu vou lá Eu não vou pela fé Comprar e fazer carne Mas pela fé Eu vou olhar o preço Pela fé Eu faço o orçamento Por quê? Porque eu estou dizendo Pro meu pai Que eu acredito Que ele pode me dar E é isso que ativa o céu Sim Que ativa o céu E que quando eu vou lá Eu estou dizendo Pro meu pai Que eu acredito Que ele vai me dar Então imagina Que teu pai te pede Uma bicicleta E você não O teu filho te pede Uma bicicleta E você não pode Dar pra ele Filho Quando o pai tiver condições O pai te compra De repente Tu entra no quarto dele Os brinquedos dele Tudo empilhadinho Em cima do outro Encostado na parede Meu filho Que que é isso Não pai Empilhei tudo aqui Porque esse espaço aqui Eu estou deixando Pra quando o pai Puder comprar a bicicleta do pai Pra mim Você vai comprar Aí daqui a pouco Você chega lá Um dia no quarto Do seu filho Ele com um lençolzinho O que que é isso Isso aqui é pra tampar A bicicleta do pai Cara Você vai comprar Sim Porque ele não está exigindo Ele não está cobrando Ele não está barganhando Ele simplesmente está acreditando Que você vai dar Então Quando você toma esses passos Mas eu não tinha A minha mentalidade Era totalmente outra Ainda ela está sendo Em construção Rompendo ela já foi Ou seja Eu não sou mais cego Ainda vejo pessoas Como árvores Mas uma coisa é certa Estou no progresso Mas essa experiência Do carro Foi bem tremenda Mas Aquele dia As vendas caíram Ele se arrependeu Ele chorou Ele me chamou A gente se arrependeu junto Porque Nessa hora Muitas mulheres Ficam Mas eu sempre te falei Não nessa hora O silêncio ainda Precisa ser maior Se arrepende junto Com o marido Demorou tanto Para essa conquista De ele ver Agora Só que daí Agora A gente tinha um carro Um carnê Enorme para pagar Então eu já sabia Na minha cabeça Que eu ia levar Mais alguns anos Para ter aquilo Só que eu estava feliz Porque o meu marido Ele já tinha percebido Então quando Depois de uns 3 anos Né amor Depois de uns 3 anos A gente foi Saiu dessa casa Aí depois de uns 2 anos Uma pessoa veio Começou a ajudar a gente A reformar a casa A gente colocou o piso Arrumou a cozinha Arrumou o telhado Aí a gente decidiu Ir para um apartamento E quando a gente foi Para esse apartamento Só que assim Levou 3 anos Não foi do dia para a noite No outro dia Tinha uma cozinha nova Não Não essas histórias De textinho bonito Depois de 3 anos O empresário da igreja Chegou para mim E disse assim Lu Eu me lembro Como se fosse hoje O que que tu está precisando Porque como já estava Sendo reformada A nossa casa Ele chegou assim Eu sei que a tua casa Está sendo reformada O que que tu estás precisando E foi muito engraçado Porque eu fiz uma pergunta Para ele Barato ou caro? Não pode falar O que que tu queres? Meu sonho é ter uma cozinha Daí ele falou Vai lá fazer o orçamento Deixa eu falar que esse homem É o Fábio Mattioli É O Fábio O Fábio Nosso grande amigo É E ele falou Eu fui lá Fiz orçamento Daí eu cheguei para ele Fábio Mas é muito caro Eu lembro como se fosse hoje Era 7.500 reais Na época É muito caro o Fábio E ele começou a rir Assim É Lu Assim é Ele disse Não pode mandar fazer Para mim era um absurdo Para ele ele podia Então naquele dia Minha Foi mandado fazer A minha A nossa cozinha Só que daí a gente Decidiu ir para um apartamento Né amor E aí a gente foi para o apartamento Aí eu disse Não Eu só vou Se couber a minha cozinha Se a minha cozinha couber Porque ela estava sendo feita Ela estava sendo feita E realmente Daí coube lá a cozinha No apartamento Só que a gente só foi Com a cozinha Com os colchão O apartamento Nem televisão a gente levou E o mais assim O que mais me marcou Nesse dia Foi que Nesse tempo do apartamento É que o Giselle Alicina Vamos lá fazer o orçamento Para fazer o nosso quarto O quarto das meninas E o negócio da televisão Porque a televisão A gente não tinha ainda O painel da televisão Aí a gente fez O orçamento Na época Deu 18 mil reais Gente E eu disse Meu Deus Nunca O Giselle Vai fazer 18 mil reais A cozinha 7 Era um absurdo Imagina 18 mil Aí ele chegou lá Para o Paulinho E disse É tanto Paulinho Pode fazer Eu disse Meu Deus Surtou Deu um negócio nele Aquele dia Eu disse Deus Todo aquele silêncio Daquele corredor Valeu a pena Porque Eu tive um apartamento lindo Né amor Mas não é o apartamento novo que entrou Foi o marido novo que ganhou Tudo Porque o ponto não é isso Não é só um apartamento Não é só uma cozinha que entra Quando o seu marido tem uma cura Você tem uma libertação Cara Todas as áreas da nossa vida A conversa Tudo As expectativas que ela tinha Que eu matava Estava sempre com o instrutor Apagando os fogos de sonho Que ela tinha Aí depois de 5 anos E o dinheiro pôde chegar Dali pra frente A gente começou só a ser abençoada De uma forma muito forte E quando o nosso apartamento Eu sempre tive sonho de boa Botar papel de Papel de parede Papel de parede Quando eu botei o papel de parede Num apartamento O senhor disse Agora tá na hora de vocês ir embora Aí a gente veio pra Campinas Sem nada Sem nada E eu disse Juscelia Nós temos que comprar um negócio Pra aquela casa Juscelia olhava pra mim O senhor vai dar tudo Eu disse Meu Deus Esse não é o meu Meu marido Né E quando nós chegamos nessa casa Que nós estamos aqui hoje Nós ganhamos Simplesmente Tudo Tudo E eu tenho hoje Eu tenho praticamente coisa Pra três cozinhas Né Isabela Eu tenho Sei lá quantos pirex Louça Panela Assim O senhor Ele assim Super abundou E nunca Então o silêncio E pra mim hoje tem um rompimento Essa luz Não Hoje o senhor quiser qualquer coisa Não Eu quero a lua Agora Porque Sei lá É Deus que faz essas coisas A espera Às vezes Quando as pessoas falam Sabe A pastora Você fala que a mulher Tem que Se calar Ela que fala É a bíblia Mas tudo bem Mas até quando Nós temos que acabar Mas vou acabar aqui Até quando Até quando Recentemente o senhor tem falado Pra mim sobre O efeito de Jericó Porque Deus falou pra José Sabe como que você vai derrubar Essa muralha intransponível Que a muralha de Jericó Ela tem a fama De que A bíblia fala Tem a fama De que até Jericó O sentinela Podia ser cego Surdo e mudo Porque Não precisava A cidade era muito murada E o senhor disse Você vai dar Um grito com o povo Quando você gritar A muralha vai cair E só que Deus orientou Vocês dão Seis dias Vocês dão Uma volta Cada dia Silêncio total Um atrás do outro Ninguém pode falar nada No sétimo dia Vocês vão dar Seis voltas de silêncio E quando eu mandar Vocês gritam Ele gritou A muralha caiu Agora eu pergunto Quem foi que derrubou A muralha O grito do sétimo dia Ou o silêncio Dos seis dias anteriores Silêncio Entende? Então eu digo Pra mulher E digo pra qualquer homem Quando você é tentada A falar Se você der A sua voz pra Deus Quando ele Te autorizar A falar Ele dá a voz dele Pra você Aí as muralhas caem Que não é calar Uma vida toda Então nesse dia Quando o Eduardo Diz Bem eu quero te confessar Uma coisa Eu não Eu não senti Uma motivação Muito boa Meu coração Tá desnudando Ela sentou E diz Então fica tranquilo Dá pra voltar Atrás Dá pra você Porque o senhor Tem me mostrado Assim 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 É mesmo Pronto Na hora ele já entregou Entende? Se você Quando é tentada A falar Dá a tua voz Pra Deus Quando Deus Te autoriza A falar Ele dá a voz Dele pra você Aí não tem muralha Que fica em pé Eu acho que a gente Precisa encerrar Amém Gente Deus abençoe Então tá bom Bel Você ora Senhor Obrigada Pai por esse tempo Senhor Por esse momento Obrigada Por cada pessoa Pai que tá assistindo Que vai assistir Espírito Santo Obrigada Porque o senhor Tem elucidado Tantas coisas Na nossa vida Obrigada por tudo Que o senhor Já operou até aqui Senhor Pela tua graça Sobremaneira Pai Nós clamamos Senhor Que a mesma graça Que nos alcançou A mesma sabedoria Que nos alcançou Através Da fé na tua palavra Pó Senhor Vai de cada lá Senhor Pai de cada pessoa Que está assistindo Senhor Que representam lá Pai Que essa mesma graça Esse mesmo amor E misericórdia Alcança o lá Desse homem Dessa mulher Desse jovem Pai que está assistindo Senhor No nome de Jesus Amém Obrigada Deus abençoe Deus abençoe Fica na paz Deus abençoe Gente Prazer inenarrável Estar com vocês